Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Apresentação Valdemir Cruz Você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa O programa Ouvindo Você Normalmente eu faço confusão aqui, correspondendo aos ouvintes, ouvindo você A gente trabalha em muitas áreas e a gente acaba fazendo a confusão Mas hoje é Ouvindo Você Um programa que nós temos por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional, psicológica, quanto na área espiritual Não é para responder dúvidas doutrinárias Isso nós fazemos às quartas-feiras, a uma da tarde Hoje nós conversamos, nós ouvimos você sobre a sua dificuldade, como eu disse Emocional ou espiritual E digo emocional porque sempre temos conosco aqui um profissional da área psi Um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes um psicólogo e um psiquiatra Para ouvir você E lembrando sempre Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico Prognóstico, muito menos Nós vamos ouvir você, conversar com você Dividir com você a sua dor, a sua dificuldade E falamos no aspecto espiritual porque falamos numa emissora que tem uma vertente espírita Que tem uma programação espírita Então qualquer comentário que fizermos aqui Mesmo os psicológicos Levaremos sempre em conta aspectos doutrinários espíritas Como eu disse Sempre temos aqui um psicólogo ou uma psicóloga Para começar a conversar conosco Sempre um tema que nós sugerimos Que os ouvintes sugerem Às vezes o próprio profissional sugere Um tema normalmente voltado para os aspectos psicológicos Quem está no Facebook Já viu a nossa convidada hoje E é debutante Ela está estreando conosco Está aqui tremendo como ninguém Está aqui super nervosa Então vamos pedir umas boas vibrações aí para ela Para ela ficar tranquila, ficar calma O nome dela é Fernanda Gamal Ela já participou aqui de algumas vezes com o programa da Kate Portela O Evangelizartes A voz vocês vão conhecer A presença física está aqui conosco hoje E como a Fernanda é especializada em compulsões alimentares Transtornos alimentares Nós pedimos a ela Que conversássemos um pouco hoje Sobre compulsão alimentar Nada assim de propósito Mas nós estamos numa época Em que há normalmente um exagero E para as pessoas que têm já uma Proteção à compulsão Essa época é fantástica Para estimular tudo isso Aí pedimos a Fernanda Para conversar um pouco conosco aqui Sobre esse tema Lembrando que o nosso programa é feito ao vivo Agora você pode participar conosco por diversos meios O nosso telefone fixo Que a Sheila está lá esperando 3386-1400 Pelo nosso WhatsApp 984-86-7633 E também pelo Facebook Já estamos no ar Com o Facebook O Caio já está ali Operando as câmeras do Facebook Então você pode também participar conosco Pelo Facebook Pedimos que você compartilhe Que você convide amigos Venha participar conosco Porque sem você O programa não faz sentido Ele deixaria de existir Se você não estivesse do outro lado Então contamos com a sua participação Não só telefonando Escrevendo aqui no Facebook Mas também vibrando Hoje especialmente Pela nossa amiga Fernanda Que está aqui um pouco nervosa Só um pouquinho Mas a gente se acostuma Tivemos aqui a Sheila A Seira Que estrearam aqui recentemente E agora já estão cascudas Daqui a três semanas A três meses Ela está aqui Também Com toda a experiência Fernanda Tudo bom Boa tarde ouvintes Boa tarde Valdemir E eu fiquei feliz Por ter sido convidada Embora um pouco nervosa Mas já vai passar E a gente vem hoje Falar de compulsão alimentar Mas para começar a falar De compulsão alimentar Primeiro eu preciso falar O que é compulsão Existem muitas maneiras De compulsão Muitas formas Compulsão por jogos Bebidas Compulsão por compras Por aí vai E a compulsão É um ato recorrente Do indivíduo Que segue por alguma Alguma gratificação emocional Normalmente Alivia a angústia Ou a ansiedade Só que são hábitos Mal adaptativos Que aprendemos lá atrás Quem sabe na infância E agora a gente faz Quase que automaticamente Esse que é o perigo De fazer automaticamente Então a gente começa a fazer Então a compulsão Apesar de trazer alívio Da atenção emocional Ela vai na contramão Do bem estar físico E da adaptação social Porque traz muito sofrimento Tem muitas pessoas Que não entendem Apontam Riem Então a gente precisa Saber o que é Só que esse alívio Da atenção É passageiro É como um vício E faz com que a pessoa Faça repetidamente Cada vez mais E assim ela se cansa Ela se sente mal Com vergonha E culpa Pela perda de controle E assim a ansiedade Vai lá em cima Virando um ciclo É ansiedade Aí eu estou ansiosa Eu como muito Eu como muito Eu me sinto culpada E aí eu me sinto culpada Fico com ansiedade E como de novo Isso não acaba Um ciclo vicioso Isso mesmo E como eu vim falar De compulsão alimentar Que é um assunto delicado Pois as pessoas Como você mesmo disse Usam às vezes errado Confundem exagero Com compulsão A gente está numa época Do ano agora Que a gente comemora muito O nome já diz Comemora Comemorar Então a pessoa às vezes Exagera e acha Que isso é compulsão Não A compulsão Eu vou falar dela um pouco Descrita no DSM-5 Que é o Manual de Transtornos Mentais É E explicar isso Para os nossos ouvintes O DSM É o Manual de Transtornos Mentais Da Associação de Psiquiatria Americana Onde eles classificam Todas as doenças psiquiátricas Então E tem o O nosso aqui O CID-10 O CID-10 Que é um cadastro Um controle internacional De doença Então Tem o CID-10 E tem o DSM Agora 5 5 quer dizer A versão dele Daqui a 5, 6 anos Ele bota o outro Acrescentam outras coisas Tiram outras coisas Vai ser o DSM-6 Então Nesse DSM-5 A compulsão alimentar Entrou como um transtorno Psiquiátrico Junto com os outros Transtornos alimentares Então assim Para a gente diagnosticar Mas quem diagnostica É o médico Eu só vou falar aqui Os exemplos Caso você se encaixe Claro Procure ajuda profissional Você precisa Num período de 3 meses Pelo menos Uma vez por semana Apresentar algum desses quadros Que eu vou agora falar Ingerir em curto período de tempo Uma grande quantidade de comida Na maioria do que as outras pessoas Comeriam Perda de controle do que come Sente que não consegue parar de comer Come mais rápido que o normal Mais rápido mesmo Gente Tem pessoas que comem comida gelada Comida antiga E nem sentem o gosto E depois que come Se sentem muito culpadas Come grande quantidade de comida Sem ter fome E geralmente esse comer É desordenado A pessoa não tem muito horário Para nada Ela come quando quer Muitas vezes ao dia É interessante isso Me permita aqui um exemplo Eu estava conversando com uma pessoa Um tempo desse E ela me diz Que ela sentou para ver televisão E aí ela pegou um bombom Mas deixou a caixa de bombom Em cima da mesa assim próxima Então ela disse que não viu Mas quando ela percebeu Já não tinha nenhum bombom Mais na caixa Ela tinha comido todos os bombons Sem que ela percebesse Que tinha comido Tal o nível de ansiedade Que ela comeu Aí ela pega um balde de pipoca Ela pega tudo que tem Ela vai comendo E claro que isso vai engordando É uma mulher Vai engordando E a deixa muito mal A deixa doente Além de doente físico Doente psiquiátrico E emocional Isso é muito ruim Então quando ela come um E depois não vê que come o outro Foi porque ela comeu rápido demais Ela não dá tempo ao cérebro De reconhecer a saciedade Então por isso que é importante Muitos nutricionistas falam Comer devagar É muito importante Como dizem lá os iogues Mastigar 30 vezes Sei lá quantas vezes Mas bem devagar Para sentir o sabor E dar tempo ao cérebro De perceber Que já não precisa mais De alimento E o transtorno Da compulsão alimentar Acomete mais ou menos 4% da população mundial É um número alto, né? É E a prevalência é igual Entre homens e mulheres Se a gente pensar aqui no Brasil 8 milhões de pessoas Com compulsão alimentar É muito É um número muito alto Isso E falando em compulsão A gente puxa agora Para a psicologia O que isso quer dizer, né? Ansiedade pura Ansiedade Então, meus amigos Devemos tratar da ansiedade primeiro, né? Quando eu atendo obesos Ou alguém compulsivo A gente sempre usa A gente sempre ouve a mesma frase Eu como porque eu estou ansioso Eu como porque Tem alguma coisa me deixando Muito agitado Aí eu falo Você já cuidou da ansiedade primeiro? De nada adianta fazer mil dietas Mil atividades físicas Se você não cuida da ansiedade E aí, Fernando Cuidar da ansiedade Já que a gente está falando O nosso ouvinte aí E como é que eu cuido da ansiedade? Qual é o caminho Que um doente Digamos assim Uma pessoa com dificuldade Pode seguir Para cuidar da ansiedade Para tratar a ansiedade Só com ansiolítico? Não, não Buscar ajuda psicológica O ansiolítico Cuida da química do cérebro, né? Mas a gente precisa cuidar do comportamento E isso a gente faz com a terapia Tem muitos estudos que falam isso Que o remédio só faz efeito Junto com a psicoterapia E aí a gente fala em compulsão Tem gente que usa comida Quem é compulsivo mesmo Usa comida como válvula de escape Usa comida para acalmar Como calmante Para aliviar a angústia Porque muitas pessoas Só sabem esse caminho O caminho do comer compulsivo Quando eu estou triste Eu como Quando eu estou com raiva Eu como Quando eu estou cansada E estressada Eu como Só que a gente precisa nomear Esses sentimentos É raiva Então vamos cuidar da raiva É tristeza É mágoa Cuidemos da mágoa Então Não é para comer Mas tem gente que não sabe usar E nem sabe o que sente Então é preciso cuidar disso Então a psicoterapia entra aí E aí eu vou me permita mais uma vez Participar aqui É uma coisa interessante Porque principalmente Nos No meio espírita Já que nós estamos falando Por um emissor espírita E no meu caso A grande maioria dos meus pacientes São todos espíritos Ou a grande maioria É espírita Quando a gente fala Que ele está com raiva Ele quase que se ofende Porque como Eu sentindo raiva Mas eu não sinto raiva E você vai conversando E vai buscando E daqui a pouco É É raiva mesmo E não é para ter vergonha De ter raiva Não, claro que não Nós somos seres humanos Nós somos falhos Temos dificuldades É importantíssimo Reconhecer Esse sentimento O que é que eu estou sentindo Até porque Se eu não conhecer Eu não posso trabalhar isso Eu não posso tratar Então Eu estou com raiva? Estou com raiva sim E como é que eu vou fazer Para aliviar essa raiva? Isso mesmo O fato é Comendo Não é o melhor O melhor caminho Com toda certeza E o importante É se olhar E se perceber Por que que eu estou com raiva? Por que que eu estou ansioso? Que vazio é esse Que eu sinto Que eu preciso preencher Só com comida? Tem uma frase Na internet ontem Que eu li Eu não sei de quem é Mas diz Fome na alma Comida nenhuma Calma É interessante Que fome é essa Que eu preciso preencher Só com comida? A gente precisa Ressignificar isso E isso O autoconhecimento Ajuda muito Ah sim E aí falando Autoconhecimento Me permita Mas lembrar de novo Eu sempre lembro aqui A questão 919 De O Livro dos Espíritos Onde Kardec pergunta Qual é a melhor maneira De nos adiantarmos E Santo Agostinho responde Que é Nos conhecendo Então Faça um trabalho Interior Veja você mesmo Se conheça E a partir daí Com certeza Você vai poder Se transformar Poder se melhorar Mas não tenha Vergonha De novo De ter raiva De ter ciúme De ter inveja De ter ódio Não tem nenhuma vergonha disso É isso São sentimentos Inatos ao ser humano Com certeza Mas espíritos ainda inferiores Sim Mas todos somos De uma maneira geral Todos somos espíritos inferiores Então precisamos ter esse cuidado Isso mesmo E é muito importante falar Que o tratamento da compulsão alimentar É multidisciplinar Ou seja Precisa de uma equipe Com psicólogo Nutricionista Psiquiatra Educador físico Porque a pessoa compulsiva Para obter ajuda É igual um vício Primeiro ela precisa reconhecer o vício Para depois cuidar Então você precisa reconhecer Que tem o vício E buscar ajuda E como é um transtorno psiquiátrico Na maioria das vezes Vem algum transtorno atrás também Que a gente chama de comorbidade Os transtornos bipolares Transtorno de ansiedade E depressivo Então como a Sheila falou Precisamos cuidar Da nossa saúde mental primeiro É importantíssimo E geralmente cuidar da família também Que família é essa Que está ali atrás Como é a dinâmica familiar dele Como eles se alimentam Como eles se relacionam Para que tudo dê certo Precisa de um trabalho em equipe Com uma rede de apoio Uma coisa que você falou é interessante Como eles se alimentam E aí por favor Nosso ouvinte Entenda esse alimento Não só como arroz e feijão Mas como eles se alimentam no todo Fome da alma Nenhuma comida acalma Então não adianta Como se alimentam emocionalmente Essa família Esses membros dessa família Como eles se trocam Como eles se relacionam Como eles se entendem Como eles brigam Enfim Mas é importante reconhecer O meio em que você está inserido Com certeza E a gente precisa também Diferenciar a fome física Da fome emocional A fome física é aquela vontade Aquela dorzinha no estômago Quando a gente ficou muito tempo Sem comer Que precisa comer Para nutrir o corpo A fome emocional É a psicológica É aquela vontade De comer alguma coisa Quem nunca Hum que saudade Do feijão da minha mãe Que vontade de comer O bolo da minha avó Então é a vontade de comer E a escolha da nossa mente É prazerosa sempre Não importa para ela Ela quer dar prazer para a gente E quando ela sabe Que comer Alivia a dor da gente Ela manda sempre o sinal Para a gente Coma que melhora Coma que melhora Desde quando a gente nasce Quando o bebezinho nasce E a mãe dá a primeira vez O seio Ou o leite A gente aprende pra sempre Que comida é afeto E aí o bebezinho Tá com cólica A mãe dá o leite Ele acalma A criança faz birra Em casa A mãe dá a bala E acalma E isso a gente leva pra vida Não que isso seja ruim Não Isso é bom Comida é afeto sempre Mas a gente perde a mão Quando a gente só usa comida Para ter prazer E isso não é ruim Geralmente as pessoas compulsivas Elas são impulsivas Agem muito por impulso São intensas demais São compulsivas com outras coisas Com outras situações Isso é muito comum A compulsão em outros setores da vida Elas nunca estão satisfeitas com nada Tem sempre aquele vazio nela Que precisa encher com alguma coisa São autocríticas Consequentemente São críticas com o outro E são ótimas pessoas em prestar favor Para os outros Mas quando é pra si Sentem uma dificuldade enorme Isso é falta de auto-amor É, falta de auto-amor Então elas se sentem fracassadas Com vergonha Mas eu digo aqui Amigos Busquem ajuda Tem muitos locais maravilhosos Que ajudam pessoas que comem muito Tem os comedores anônimos Tem na Santa Casa também Dia de terça-feira lá Para o transtorno alimentar Então assim, a ajuda está aí Não se sintam com vergonha Porque isso é uma doença E tem cura É muito importante que vocês busquem ajuda Para entrar em contato com o corpo de vocês E fazer as pazes consigo mesmo É interessante lembrar aqui Nós estamos falando Uma emissora que está situada no Rio de Janeiro Mas estamos na internet Então nós estamos falando para o Brasil inteiro Às vezes para muitas partes do mundo A Fernanda mencionou aqui A Santa Casa É um hospital A Santa Casa de Misericórdia Que existe em várias cidades do país Mas a Santa Casa de Misericórdia É do Rio de Janeiro Às terças-feiras Eles têm um apoio Um tratamento Um trabalho Para os compulsivos Então se você mora aqui na cidade do Rio de Janeiro Ou próximo Pode procurar a Santa Casa de Misericórdia No Rio de Janeiro E se está em outra parte da cidade Do Rio Ou em outro país Procure ajuda Porque sem ajuda Muitas vezes Fica muito difícil É quase impossível sair dessa situação Eu conheço algumas situações de consultório Que realmente não dá para sair sozinho Não, não dá É muito difícil Isso mesmo Então busca essa ajuda Porque isso é importante Tá bom? Dito isto Já estamos aí há 21 minutos Viu? Passou o tempo Você nem viu Não precisa nem ficar nervosa O tempo passou rapidinho Mas vamos então começar respondendo As questões Que ficaram aqui da semana passada E pelo menos uma questão A gente responde aqui Antes do intervalo A Luísa Lá de Bras de Pina Ela telefonou na semana passada Semana passada não Dia 15 Semana passada Nós fizemos o programa especial Ela disse que Tive um IBC E fiquei com a mente muito prejudicada O que devo fazer? Isso me incomoda muito Esse esquecimento Que ela ficou com alguma sequela E está esquecendo O que ela pode fazer Para reativar Para melhorar Há alguma coisa Que ela possa fazer? Ah sim Ajuda aí Especializada De um médico Psiquiatra Um neuro Porque se a doença Porque se a doença Já se instalou No corpo É preciso cuidar Sim A gente sabe Que há outros recursos Maravilhosos Como ir a centro Espírita Orar A prece Mas já que a doença Se instalou Procurar um médico Para que tudo fique bem Ela consiga levar A vida adiante E aí Luisa A Fernanda falou Aqui no centro espírita Porque nós aqui Somos espíritas Claro Mas se você é católica Vai na igreja católica Se você é evangélica É umbandista É judia Vá no seu templo No seu local De oração E busque uma ajuda Também espiritual Seja em qual religião for Todas as religiões São boas Às vezes mal São os religiosos Ou os pseudos religiosos Mas as religiões São boas Então busque uma ajuda Também espiritual Agora claro que a ajuda Médica Nesse caso É fundamental Você pode ter que fazer Uma série talvez De exercícios De atividades Mentais Como Palavra cruzada Caça palavras Enfim E outros exercícios Que eles fazem lá Eu estou chutando aqui Algumas coisas Fisioterapia Isso Fisioterapia mental Digamos assim Para você recuperar Um pouco pelo menos Das suas lembranças Que é muito ruim Viver sem lembrança Tá bom Luiz? Obrigado pela sua participação A gente está fechando aqui O primeiro bloco E vamos deixar as outras questões Para o segundo bloco Do nosso programa Lembrando que nós estamos No Facebook E a Cris Cascardo Aqui Seja bem-vinda Fernanda Obrigada Boa tarde Continue convidando Continue convidando Continue chamando Seus amigos Para participar conosco E no segundo bloco Nós respondemos As questões Do WhatsApp E também Do Facebook Mas no Facebook Se não der tempo Eu respondo depois Pelo computador em casa Tá bom? Um abraço E até daqui a pouquinho Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo você A emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Aviso importante Constatamos que Desde novembro O banco deixou De enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que não cadastraram O seu CPF Em nosso sistema A direção Da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar Esta atualização Enviando carta Com selo Para a resposta Mas mil e duzentos Mantenedores Ainda não realizaram O cadastramento Agora Dependemos Que você ligue O mais rápido possível Para 21 3386 1422 Ou envia E-mail Para Clube da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro .am.br E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer o seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E caixa E caixa E caixa E caixa A rádio Dias Dias 12 13 14 De outubro De 2018 No centro de convenções Sul-América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas Da atualidade 150 anos de A Gênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado Pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado Do Rio de Janeiro O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista em sua casa Por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar Como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor ArrobaLeãoDeni Ponto com ponto BR Ou ligue 21 24527700 Revista CELD Leia mais Reflita mais Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia e cinco da tarde Transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Da obra literária de Raul Teixeira Editora Frater apresenta os livros Desafios na vida familiar E quem é o Cristo Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira Um excelente presente de Natal Você pode comprar em nossa loja virtual Editora Frater ponto com ponto BR Com 10% de desconto Ou com o frete grátis Você escolhe Se desejar, entre em contato pelo telefone Dois um dois meia dois zero nove oito dois quatro Repetindo Dois um dois meia dois zero nove oito dois quatro Ou por e-mail Editora Arroba editora frater ponto com ponto BR Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdelir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você Hoje, sexta-feira, o programa ao vivo de uma a uma e cinquenta e cinco da tarde Estamos ao vivo pelo mil e quatrocentos AM e também pelo Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Você pode participar conosco, tanto pelo telefone 3386-1400, pelo WhatsApp 984-867633 e pelo Facebook oficial da Rádio A nossa convidada de hoje, a psicóloga Fernanda Gamal, que é especializada em transtornos alimentares Atendimento de cirurgia bariátrica, de pessoas pré-cirúrgica ou pós-cirúrgica em cirurgias bariátricas Então, é a praia dela Falar de transtornos alimentares Mas, naturalmente, que a sua questão não precisa estar ligada ao tema, obviamente A sua questão é a sua dor, a sua dificuldade Como foi aqui o caso do nosso amigo Antônio, lá da Tijuca Ele até pedi desculpa porque não está no tema Não, Antônio, não precisa estar no tema A partir do fim da fala da Fernanda aqui, ou do convidado Do tema, aí quem faz o tema é você, que está aí do outro lado E ele diz que é casado há oito anos, se relaciona com a esposa já há 15 anos Mas que, ultimamente, o relacionamento esfriou bastante E, segundo ele, principalmente por parte da esposa Que está querendo se separar, acha que não tem mais o amor que tinha Não tem mais aquela paixão que tinha no início E eles têm filhos E ele acha que tudo isso atrapalhou Mas, pelo que ele diz Isso está causando algum tipo de sofrimento para ele E aí, Fernanda, como psicóloga Você está no consultório O Antônio chega e narra essa história para você O que você pode, o que você diria para ele, em princípio É claro que a gente não está fazendo terapia aqui, por favor Mas a ideia não é essa Mas, pelo menos, para a gente seguir uma linha aqui O que você sugeriria ao Antônio para, talvez, reconquistar a esposa Refazer o casamento, enfim O que você diria para ele? Então, Antônio, uma relação é feita de 50% de um e 50% de outro Eu sei que seu sofrimento é grande Primeiro, o que eu falaria é Qual é a responsabilidade que você acha que tem nessa história toda? Que a sua esposa pediu, que não quer mais E aí, se você acha que tem esperança e sim Tem como voltar, busca ajuda Quem sabe terapia de casal Uma conversa franca com ela também Porque muitos casais Levam aquela relação por ano E não falam mais nada Os filhos nascem Fica naquela rotina E quando vê, tem muita mágoa Tem angústia Então, é importante ser sincera e conversar com ela O que está havendo? Será que tem como voltar? Será que a gente busca ajuda? Agora, você não é responsável pela vontade dela, né? Ela tem a vontade de, de repente, não querer mais E isso você tem que respeitar também Mas se ela quiser buscar ajuda Terapia de casal, seria ótimo É, Antônio, boa sorte aí pra você Realmente, a vontade dela Precisa ser respeitada, né? Como a sua precisaria Se estivesse partindo de você Essa decisão, tá bom? Tem uma amiga aqui Que não quis se identificar Então, vamos chamá-la de anônima Ela dizia Queria contar que estou muito infeliz Cuido de minha mãe Que tem uma sequela de AVC E é a camada Minha noite de Natal foi horrível Porque ela reclamou muito de um prato que fiz Dizendo que não coloquei nenhum tempero Não quis comer nada E jogou tanta raiva em cima de mim Falando o resto da noite Me acusando E me tratando Como se fosse um lixo Segundo aqui a nossa amiga Ela não parece ter muita consciência E lembrança das coisas Que fala e pensa Ela também trata mal o meu pai Que nos ajuda muito Sinto que ela tem Sinto que não tenho mais uma família Queria algumas palavras de vocês Do programa Uma palavra de ânimo, de conforto De consolo, enfim Para a nossa amiga anônima O que você pode dizer para ela Nessa situação toda O que me chamou a atenção aí Que você falou que a sua mãe Te chama de lixo Que ela não liga muito Que te trata mal A pergunta é Você se sente um lixo? Você acha que isso que ela falou É verdade? Porque quando a gente tem A autoestima baixa O que falam para a gente A gente compra E acha assim que é Se você não se acha um lixo Se você sabe quem você é As palavras da sua mãe Não iam te fazer ficar triste Então é preciso primeiro Você olhar e ver Que a sua mãe Pelo que você falou Está doente Acamada E isso deve estar fazendo Com que ela se sinta infeliz também Como você que está cuidando dela E é a pessoa mais próxima Ela acaba falando essas coisas Para você Desconta a raiva em alguém Como você está ali próximo É você que é a vítima Isso Mas se você não se sente um lixo Você tem que saber que não é E busque ajuda sim, querido Se você está sofrendo com isso Busque ajuda Porque muitas vezes O cuidador adoece junto Então buscar uma ajuda psicológica Psicoterapeuta É importantíssimo Para que você cuide melhor Eu sempre costumo dizer aqui Que o cuidador Precisa de cuidados Com certeza O cuidador precisa também De cuidados Então buscar uma ajuda É fundamental E aí Minha amiga Você falou que Ela se trata um lixo Acho que a Fernanda foi muito feliz Você se sente assim? Porque ninguém Amiga Tem o direito Ou tem o direito? Não Ninguém tem a possibilidade Ou o poder De te ferir Se você não desse poder para elas Isso mesmo A não ser que seja Um ferimento físico Alguém te bate Te atropela Te agride Te dá um tiro É uma outra coisa Mas uma ofensa psicológica Você só aceita Se quiser E se você sabe Que você não é um lixo Se você sabe Que você está trabalhando Você está produzindo Está ajudando Está fazendo o seu melhor Então Não dê tanta importância Ao que diz A tua mãe Porque ela também está doente E está muito infeliz Com toda certeza Está bom minha amiga? Um abraço para você E boa sorte aí Na sua empreitada Aqui uma nossa amiga lá Do Pechincha De Jacarepaguá Isso aqui são questões Que ficaram da semana anterior Do dia 15 ainda E dia 22 Nós não fizemos o programa Tem uma casa muito grande De dois andares Dividi a casa A parte de cima Ficou com o meu filho E eu fiquei com a parte de baixo Mas estou passando Por um período muito ruim Não cobro E nem peço nada para ele Ele sai com a minha nora Meus netos E fala para eles Não me contarem onde vão E meu filho fica falando Que não tem que me carregar Atrás dele Ouvi isso do meu neto E há de três anos Como ficar Com Com a mente boa Desse jeito Como ficar bem Diante de uma situação dessa O que você pode dizer Para Ediene Ediene lá De Pechincha Ediene tem uma frase Que eu gosto muito também Que é assim Qual é a responsabilidade Que você tem No caos em que vive Né Eu sei que você está relatando Que sofre muito Com isso tudo Família Geralmente Quando fica todo mundo junto É difícil Mas qual é a sua responsabilidade Nisso tudo Você não tem como saber O que o outro pensa Mas você pode saber sim O que você está fazendo De bom Ou de ruim Para que essa família Te trate assim Se você tem a sua consciência Tranquila E sabe que não faz nada De mal Ok Aí já é com eles Mas é muito importante Você se olhar E saber como é que você está Tratando eles Por que seu filho Fala sim contigo Né Será que essa posição Que eu estou vendo aqui Na frase de vítima É boa Que tem muita gente Que fica doente Ou que passa por alguma coisa Que se chama O ganho secundário Né Você se faz de vítima Você acaba ganhando Atenção mais Né Não que eu esteja falando Que você se faz de vítima Mas olha a sua posição O que você faz O que você falou Alguma vez Para que a sua família Te trate assim Se não falou nada Se está tudo ok Querida Faça a sua parte A gente não tem o direito De mudar o outro A não ser que ele queira Ser mudado E aí Ediane É importante Que você realmente pense O que você No que você está Contribuindo Para tudo isso E de novo Ediane Me permita Aqui Às vezes eu sou Meio franco Aqui Sou sincero Eu pressenti Se eu estiver errado Por favor Me desculpa Mas eu pressenti Aqui um pouco De ciúmes Né Teu filho está saindo Está saindo com a nora Saindo com os netos E você está ficando Para trás Para trás Está ficando na retaguarda Parece-me Que é isso Ediane E aí Minha amiga Faça O seu Clube Busque A sua turma A sua turma Como diz a garotada Busque as pessoas Faça amigos Saia também Vai passear Vai se divertir Vai fazer Alguma coisa Vai se relacionar Mas não espere Que o outro Faça O que você está esperando Me lembrei aqui De uma frase Do Fred Luskin Não espere Que o outro Ou a vida Te dêem aquilo Que eles escolheram Te dar Porque você vai se frustrar Com isso Então faça a sua turma Ediane Busque seus amigos Busque amigas Vai lá Não sei se você é espírita Vai no centro espírita Trabalha Se relaciona Vai para uma ONG Enfim Vai para a UNAT Que é a Universidade Da Terceira Idade Tem aquela história Também da síndrome Do ninho vazio Que quando os filhos Crescem Vão embora As mães E os pais Sofrem muito Se eles não Fizeram a vida deles Se só depositaram Nos filhos Tudo Quando os filhos Saem Sofre muito É perfeito Então aí Jane Boa sorte aí para você Mas não fique De braços cruzados não Vá à luta Porque senão Não vai cair do céu A solução Tem um amigo aqui Que mandou um e-mail É o Francisco Hélio Nunes Ele diz aqui Desde muito jovem Que sinto a vontade De um dia Sair abraçando as pessoas Nas ruas Com alegria Com alegria Ânimo Entusiasmo E amor Ver as pessoas Todas unidas A minha curiosidade É Se os espíritos Têm um princípio Assim aqui É uma outra Pergunta Se os princípios Se os espíritos Têm um princípio Ou um começo Que venha a existir Ou se sempre existiram Poderia me responder? O Francisco Me permita Que já que é uma pergunta Mais doutrinária Permita que Antes da Fernanda Externar Que é a minha opinião Primeiro Você ter vontade De abraçar as pessoas E que todas as pessoas Estejam felizes É um sonho É um sonho maravilhoso Claro É um sonho De todo mundo Mas hoje Francisco É utopia É impossível Que as pessoas Hoje Se você queira Que judeus E árabes Judeus e palestinos Se abraçam É impossível Isso hoje Ainda por enquanto É claro Que a gente vai caminhar Para isso Então é preciso Que dê tempo Ao tempo A gente não pode Querer que as coisas Resolvam No nosso tempo Me lembrei aqui De um texto Lá do Velho Testamento Que está no Eclesiastes Que ele diz Que há tempo De plantar E há tempo De colher Há tempo De cantar E há tempo De sorrir Há tempo De chorar E há tempo De sorrir Enfim Há vários tempos E há tempo Também Para que as pessoas Um dia Se abracem Se amem Isso é um sonho Acho que De todos nós Mas Ainda vai levar Algum tempo Certo Francisco E quanto A sua pergunta Doutrinária Os espíritos É claro Que foram criados Por Deus Eles não sempre existiram Porque se sempre existissem Tivessem existido Seriam eternos Como Deus E não Só Deus É incriado Dentro dos princípios Doutrinários Espírita Só Deus É incriado O Tudo o mais Foi ele que criou O universo Foi ele que criou Então A partir Como diz lá O Humberto de Campos A partir da sua vontade A partir do seu desejo É o Fiat Lux Faça-se luz E a luz se fez Mas é a vontade De Deus É a vontade dele De quem? Então tudo foi criado Eu Você Jesus Que também É filho de Deus Jesus não é Deus Jesus também foi criado Por Deus Da mesma forma que eu A Fernanda O Claudinho Helena Técnica E você Então Eterno Só Deus Tá bom Francisco Hélio Nunes E obrigado aí pelo seu e-mail Por participar conosco Alguma coisa a acrescentar Fernanda? Não Eu reparei muito Ele falou do eufórico Feliz Se essa euforia Não traz prejuízo Para ele Ótimo Que seja feliz O que a gente Às vezes Perde a mão E atrapalha Quando essa euforia Atrapalha a vida Te incomoda Incomoda o outro Faz com que você Fique às vezes Sem sono Não estude direito Trabalha Agora se essa euforia É só para o lado bom É só para você fazer o bem O bem ao outro Ótimo Parabéns É Se não te atrapalha Ótimo né Francisco Vamos Bola para frente aí Vamos caminhando A Maria Beatriz De Olaria Ela disse A minha dificuldade É em me relacionar Com uma irmã Que me fez muito mal Eu sempre gostei Muito dela Sempre a tratei Muito bem E por eu ser Mais velha Sempre tive um carinho Maternal por ela Só que mesmo assim Ela me traiu Logo de início Não conseguia comer E emagreci muito Só que agora Eu com mais Do que queria Só que agora Eu como mais do que queria Como posso me ajudar Obrigado Feliz ano Então ela está aqui Um pouco na compulsão Ela foi traída Parou de comer E aí ela alvorou O outro extremo agora De não comer Para comer muito Para comer tudo Como é que pode A Maria Beatriz Pode fazer Para se melhorar Então Maria A gente usa comida Assim mesmo Como válvula de escape Porque é um meio Mais fácil É um meio aceito Por todos Está perto Agora você relatou Agora você relatou Que tem muita mágoa Que está triste Porque sua irmã traiu Você precisa trabalhar isso Eu não sei se você já está falando com ela de novo ou não Mas você precisa trabalhar essa mágoa Trabalhar essa tristeza Mesmo que você não mude De volta e volte a falar com ela mais Usar comida para Estou triste Você sabe que não vai fazer efeito Faz o efeito momentâneo Tem que buscar ajuda Psicoterapeuta Para que você ressignifique Essa tristeza O que você pode fazer Com essa mágoa E a bola A bola para frente Porque a gente A relação Como eu tinha falado antes É 50% um E 50% outro Se o outro não quer falar contigo E você tem a sua consciência limpa Ok Ou então você veja Qual é a sua responsabilidade Pela sua irmã Ter parado de falar contigo E traído Se não foi nenhuma Consciência limpa Mas busque ajuda Para que essa mágoa Não atrapalhe Não vire doença Ok Um abraço para você Maria Beatriz Fica com Deus Fica com Deus A Darlela de Santo Aleixo Gostaria que repetisse O nome do pesquisador Da pesquisadora Que estudou o luto O Darlela é Elisabeth Kubler-Ross É Kubler com K K-U-B-E-B-L-E-R Elisabeth Kubler-Ross E ela tem um livro Muito bom Ela tem alguns livros Muito bom Muito interessante É uma pesquisadora Eu gosto muito Do trabalho dela Eu conheço a Elisabeth Muito antes de ser psicólogo Que eu já estudava Ela era um aspecto espírita Até por causa da morte Falamos sobre a morte Ela era uma tanatologista Que estudou a morte Com bastante entusiasmo Com bastante profundidade E tem trabalho maravilhoso Que vale a pena buscar E ela fala das fases do luto Não só da morte Mas do luto de uma maneira geral Como ela é especialista em morte Digamos assim Ela é tanatologista Então ela fala mais da morte Mas ela fala das fases do luto Que precisam ser respeitadas É importante falar de luto Que a gente pensa no luto A gente pensa muito em morte Do outro Mas não Luto por um emprego Que perdeu Luto por alguém Que foi embora Luto Às vezes por um roubo Que teve de alguma coisa querida Essas fases do luto Servem para tudo Não só para a morte Perfeito Cipré Cipré Obrigado pela sua participação Obrigado pelo envio Aqui da sua palestra Grande abraço para você O Raimundo Lá de Niterói Ansiedade Pode levar também Ao oposto Ou seja A falta de vontade de comer Resultando na magreza exagerada O que você pode falar aí para o Raimundo? Sim Isso faz parte de um outro Transtorno alimentar Que se chama anorexia nervosa Que são aquelas pessoas Que restringem a alimentação E não comem Comem pouco Há muitos casos Há muitos estudos sobre isso E quando a ansiedade é tamanha Cada um faz com a ansiedade Conforme a sua história de vida Quando eu estou ansiosa Eu não como Ou tem gente que quando está ansioso Briga Tem gente que está ansioso Come E também tem gente que está ansioso E não come Restringe a alimentação Então assim Cada um faz da ansiedade O que levou da história de vida A gente não tem uma receita básica Uma fórmula mágica Cada um passou por alguma coisa Teve a sua vida Por isso que cada indivíduo é único e mágico Por isso que a terapia dá certo para um em alguns modelos E para outros em outras abordagens Porque cada um carrega a sua história Então por isso que você contando a história A gente consegue ajudar E aqui a gente não consegue fazer terapia A gente só aconselha Lembra que cada um carrega a sua história Como diz lá o Renato Teixeira Cada um carrega a sua história E é capaz de ser feliz Isso mesmo Então nós somos capazes sim Me lembrei aqui de uma música do Renato Teixeira Então Cada um carrega a sua história Todos nós carregamos a nossa história E que são histórias singulares Não tem nenhuma diferença nisso E aí Raimundo Me permita aqui também uma parte A ansiedade Pode te levar A qualquer caminho Ao caminho da magreza Da gordura Do toque Do pânico Do vício Do vício Da compulsão A ansiedade pode levar a tudo isso Por isso que a Fernanda Nunes Mas você já cuidou da ansiedade? Isso aí Porque se cuidar da ansiedade Quase que resolve de imediato o problema Se você deixar de ser ansioso Normalmente você vai deixar de ser compulsivo De ter toque Você vai deixar uma série de situações E assim Valdene ansioso Todo mundo é A gente vive num mundo hoje em dia Que tudo é pra ontem Cai uma bomba em algum país A gente sabe na hora Que é tudo muito rápido Então somos ansiosos E sim Então a gente precisa cuidar dela Olhar com carinho pra isso Ok Tem uma amiga aqui Que não se identificou Ah não Sim Ela é Simone Da Vila da Penha Ela faz uma questão aqui interessante Porque está causando algum tipo de Sofrimento De dor pra ela Ela disse A minha pergunta não é sobre o assunto Compulsão Porém É algo que me incomoda muito O que não deixa de ser uma compulsão Não é Simone? Você tinha uma outra compulsão Vamos ver aqui Ela disse Eu resolvi parar de alisar os cabelos E estou deixando ele crespo E as pessoas Amigos Colegas de trabalho Olham pra mim E perguntam Quando é que eu vou alisar o cabelo de novo? Por que as pessoas se preocupam Tanto com a aparência? Eu estou gostando muito Do meu cabelo crespo Deixei de ser escrava Da chapinha Mas as pessoas Já me chamaram Até de Cozinheira da creche Isso é um absurdo Diz a Simone O que você pode dizer pra Simone? Primeiro Isso é um absurdo mesmo A gente não deve entrar Nos padrões impostos Pela mídia Que o padrão imposto é Você ser magro Cabelo liso Louro Lindo Não gente Cada um tem a sua Cada um tem o seu biotipo Eu falo muito isso Cada um tem o seu biotipo E você tem que ser o que é A gente não deve entrar Nos padrões impostos Pela cultura Pelas empresas De cosméticos De roupa Cada um tem a sua beleza E você fez muito bem Querida De deixar o cabelo Do jeito que você gosta Não importa o que falam Se você está bem assim Parabéns E é muito bom ouvir Pessoas assim Que assumem o que é Porque sofre muito Para a gente querer entrar Num padrão Que não cabe a gente Parabéns Qual é o nome dela? Simone Simone, parabéns Simone Pare de se preocupar O que o outro está pensando Simone O que o outro pensa É problema dele Não é problema seu Se você está gostando Assume isso Agora Me dá a impressão Simone Só a impressão Por favor De que você está Insegura Com a autoestima Baixa Que você está Querendo ser Avaliado Avaliado Não seria bem o termo Mas querendo ser Avalizada Querendo ser Prestigiada Querendo que o outro Confirme O que você quer O outro não precisa Confirmar nada É você que tem que saber O que você quer O que você gosta E fazer O que você quer O que tem vontade De fazer Já acabou o tempo Estou vendo aqui Já acabou o tempo Eu nem respondi ainda Só para fechar aqui O Augusto lá de Irajá O obeso mórbido Prefere uma cirurgia perigosa Ao invés de fazer uma dieta O obeso mórbido Que prefere fazer uma cirurgia perigosa Ao invés de uma dieta pesada E continua a comer Será que ele saiu da realidade? Ele perdeu a noção da realidade? Não, não O único caminho que tem dele É como ele Geralmente os obesos mórbidos Só fazem isso Porque a ansiedade Está lá em cima Agora se ele quer operar Nesses casos mórbidos É bom sim Porque ele não vai conseguir Fazer uma dieta Para que perca 80 quilos É difícil Então a bariátrica Veio para ajudar Esse tipo de gente Para dar qualidade de vida Para eles Não se esquecendo Que precisa associar Isso a uma psicoterapia Com certeza Se não Não vai funcionar Cuidar da ansiedade Viu Fernanda Não foi não difícil Estreou aqui Muito bem Parabéns Muita gente aqui Falando para você aqui Aqui do Facebook Muita gente Te elogiando pelo trabalho Obrigado Mais uma vez Que está conosco O Claudinho Na técnica Obrigado O Caio Nosso operador de câmera Lá do Facebook Muito obrigado Cheilinha Lá no telefone Obrigado E você que está Do outro lado Muito obrigado E até o ano que vem Se Deus quiser Nos encontraremos aqui Em 2018 Um abraço Até lá Tchau A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Triste Tchau Tchau É isso.